TV Artilheiro Gonzagueiro, ontem inteiro, a expectativa sua em relação ao confronto de amanhã contra o esporte de Recife? Um confronto bem regional, mas valendo pelo brasileiro. Está um confronto muito difícil. Eu acho que mais que tudo, esse brasileiro vai ser muito difícil, vai ser muito pareio para todo mundo. Não tem jogo fácil. A gente está vendo, a gente está olhando todos os jogos e não tem time fácil. Então todos os jogos são importantes e todos os jogos aqui e fora de casa vai ser difícil. Fortaleza tem de um confronto contra o Flamengo e foi muito bem. Algum detalhe não trouxe o resultado de lá. Essa consistência do time, essa força do time, força do grupo, importante para a sequência dos jogos? Muito importante. Esse é um grupo, na verdade, muito unido, que se tornou uma família, sabe? Assim que eu acho que essa é a força maior que tem a gente. E a gente sabe, viemos de duas derrotas, pode ser que a gente ache que não era para derrota, a gente jogou bem. Para mim, os dois jogos tivemos coisa muito boa, mas agora já isso ficou atrás, agora é expor, agora é o mar aqui em casa. Eu penso que aqui em casa não se pode dar brecha para ninguém. Assim que esses jogos aqui de locais temos que aproveitar e agora vem o nome. Você passa por um momento especial na sua vida, o nascimento do seu primeiro filho. Queria que você falasse aí da sensação de ser pai. Como é que está sendo esse momento para você? Ah, pô, é algo muito lindo. É algo indescritível, a verdade. É uma coisa que eu sempre escutava a uno, né? É indescritível, não sei o que, mas só quando você vive esse momento é algo único. Assim que eu estou muito feliz por mim. Graças a Deus que meu filho saiu tudo bem no parto, para minha esposa também. Assim que feliz e bom, é um ponto mais que soma a minha vida para coisas grandes. Qual é o meu nome de bebê? Tiago. Tiago. Teiro, obrigado, parabéns, sucesso. Obrigado.